Rapaziada, vamos testar esse carinha? Lembrando que a gente não tá conservando o grafismo, tá? Porque esse modelo tem vários desenhos. A questão aqui é a gente conservar o modelo do casco, a SX-SIT. E vamos ver como é que esse danado se comporta na BR, tá? Vamos ver se esse capacete é só pra dentro da cidade, ou se dá pra usar esse danado na BR. Bora lá? Capacete SX-SIT, muita gente já conhece, né? Fixação de viseira interna, narigueira alta, entrada de ar frontal superior, é um belo capacete. Então a gente vai estar experimentando ele na BR aí pra vocês verem como que funciona. Beleza, mano? Valeu! E lembrando, esses dias eu fiz um vídeo aí testando o capacete SX-Drake, tá? Na estrada, na BR. E se comportou, beleza, capacete granfino. Claro, né? Frisando aí a moto que eu tava, CG-160 Start, né? Uma postura mais em pé. Eu não fiz o teste em uma carenada, tá bom? Cada moto tem um ângulo, né? CG-160 Start, Scooter, Big Trail, algumas motos são postura em pé, tá bom? O que pode variar um pouco algumas motos que tem aquelas bolhas na frente, assim, sabe? Mas, fora isso, tudo tranquilasco. Fala, rapaziada! Vamos mais uma vez de teste. Vamos de ASX-SIT. Vamos ver como é que o Danato se comporta aí. É? Vê se tá filmando beleza, se tá dando pra vocês verem beleza. Mas vamos ver se o ASX vai nos surpreender. Vai, mas tá um freio! Vamos ver se o ASX vai nos surpreender. Vamos ver se que vem aqui. Se inscreva no canal. 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 E não tem nada que possa interferir. Tipo uma bolha. Alguma coisa do tipo. Tranquilamente. Beleza? O capacete também não vibra. E a alta velocidade não vibra. Foi tranquilo. Curte, comento, compartilha. Quer fazer parte da nossa história? Curte, comento, compartilha. E aí E a alta velocidade? Vamos lá. Vamos lá. Asfalto péssimo. Muito carro. Mas graças a Deus tudo certo. Obrigada rapaziada. Tamo junto. Fui, comenta, compartilha. Faça parte do nosso final. Obrigadão. Tamo junto. É depois do fim. Beijão no coração. Fui.